E aí, amigos, aqui quem fala é o Godenote, trazendo aqui o segundo episódio de Man or Monster. O link vai estar na descrição para você que não assistiu o primeiro episódio que eu jogo aqui com o humano, né, que tem a jetpack. E agora eu vou jogar com o monstro, né. E vamos ver aí, eu joguei um pouquinho para mim estar aprendendo a jogar com o monstro. Gostei bastante, joguei em Amsterdã e agora a gente vai para London, né. E vocês vão ver aí agora como é jogar com o monstro. Tanto o humano quanto o monstro tem os seus upgrades, né. Dá para a gente customizar, que parece. Só que eu não tenho tanta opção aqui. Deixa eu ver essa setinha aqui. Essa setinha a gente muda, então, de monstro. Se eu quiser jogar com esse, eu posso jogar com esse ou com aquele. Mas eu vou jogar com esse daqui, que é esse lobo, né, que é o Shadow Claw. Vamos dar uma começada aqui para a gente ver, né. Vamos lá, galera. Guard, wear it, go, fight! É, assim como o humano, o monstro também tem habilidades ali, ó. E a gente vai ver isso agora. Apertando aqui. E, espaço. Pum! Tem um Kamehamehake que, nossa, velho. O outro é bola de fogo. Olha lá. Bolas de fogo, né. Pum, 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 pum. Esse outro aqui é o que? Roupa? Vamos ver. Ah, eu fiquei invisível. Da hora, legal, legal. E a gente pode comer os humanos também, galera. Os humanos a gente consegue comer, só que não tem tanta proteína, né. É, é muito gorduroso. Então, olha lá, ó. Dá 100 pontos cada humano que a gente comer, né. É um extra. Se você fizer um extra aí, você come os humanos. É, a gente vai pegando também algumas coisas aí, alguns bônus, né. Diamante, ouro. Para nos gerar mais dinheiro. E vamos dar umas pisadas aqui. Olha lá, a gente consegue até dar mortal, cara. E deixa eu ver qual que é a outra habilidade especial aqui. Eu vou jogar ali na... Nossa Senhora. Explosão. E esse outro aqui? Esse outro aqui é muito engraçado. Esse outro poder aqui. Que vocês vão ver agora, galera. Ó. Eu mato os caras de tanta gostosura lá. Isso daqui é mais para você atacar o cidadão, né. Que ele solta um peido bem forte. E daí os humanos morrem, né. A cidade leva mais dano quando a gente ataca essa central aqui deles, né. Que é a parte mais importante da cidade. E eu não lembro o que era isso. Eu acho que era o Big Bang. Se eu não me engano. De longo, né. Aquele relógio grande. E ele dá mais ponto. E é o que mais fere a cidade, né. Vamos pegar os seus pontos. Vamos pegar isso aqui para a gente ver o que é. E acabei comendo um humano sem querer. Acabei comendo outro humano. Aí. A gente conseguiu Fireball. Três Fireball. Vamos acertar ali. Dá bastante dano nos prédios. Então beleza. Nossa. Bom, bom. A gente conseguiu destruir todos os... Os negócios. Ali, ó. Vamos soltar um ali, ó. Só para acabar com aquela zoeira ali. Vamos destruir isso aqui. E pronto. Finalizamos. É bem legal você jogar com... Com o monstro. Porque... Olha lá. Fica sobrando um prédio ali, né. E você não precisa ficar... O que ele está atirando? Toma. É... Você não precisa ficar... É... Com pressa. Porque daí você pode fazer mais pontos, né. Com menos humanos. Destruindo... Esses tanques aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu vir aqui e pisar. A melhor forma de destruir ele, né. Porque... Se você der soco é muito difícil. Você conseguir acertar tão fácil. Então beleza. Eu acho que já está bom. Vamos ali destruir. Vamos pegar aquele... Aquela barra de ouro. Vamos destruir esse último prédio aqui. E ganhamos. É praticamente isso. Monstro. Tanto um quanto o outro. É muito legal de você jogar. Mas... Eu recomendo você finalizar primeiro com o humano. E depois você finalizar com o... Monstro, né. Porque daí você vai saber como que é todas as cidades. Os monstros. Eu estou liberando tudo aqui, parece. Eu não sei o que é isso aqui, ó. Esse negócio do meio. Essa moedinha. Mas não faz mão também. Então vamos lá. A gente consegue... Agora minions, né. O Venor... Venor... Venoraptor. Ele tem essa habilidade de colocar os minions no chão. Vou comprar mais um aqui. Porque não tem upgrade, né. É... A única coisa que a gente tem aqui... É... O que é isso aqui? Toxic Dump. É... Essas opções aqui de comprar, né. Vou comprar isso aqui. Isso aqui é muito bom. Isso aqui eu vou comprar também. Vou comprar bastante minion. E não estou em ele. Vamos lá. Boa. Vamos destruir essa cidade. Sem dó. Porque a gente vai colocar muito minion. Vou colocar muito minion na cidade. E não estou nem aí, cara. Quero ver destruição. Vai lá. Vão todos. Olha lá. Estou jogando os minions. E os minions... Nossa, é muita... Muito bicho, velho. Vou jogar ele também. Espera aí. Deixa eu... Deixa eu... Quebrar esse helicóptero aqui. Está muito zoeira esse helicóptero. Olha lá. Estou colocando tudo. Olha o tanto de ponto que eu estou ganhando. Graças aos minions, né. Cadê o helicóptero? Não tem mais. Acho que eu destruí o único que tinha aqui. Ah, não. Tem outro aqui, ó. Deixa eu jogar outro minion aqui. Para mim ficar tranquilo. E como eu vou fazer, galera? Deixa eu apertar isso aqui, ó. Ó. Eu não acertei. O helicóptero é bem chato de acertar. Difícil acertar esse helicóptero, hein. Eu acho que não tem como. Mas beleza. Eu não vou... Ficar correndo atrás dele também. Ó. Ó. Paris. É a torre Eiffel, né. Que é o... É o que mais vai sofrer a cidade. Olha lá. Só para vocês verem como que funciona, né. Para você conseguir dar um crítico ali na... Na vida da cidade. É através... Dos ataques... É... As centrais da cidade, né. Os pontos mais... Fortes. É... Deixa eu pegar isso aqui. Matar isso aqui. Matar. Eu estou falando matar, mas tem que destruir, né. Comir o humano ali sem querer. Ele vai pisando. E meus minions já morreram, né. E tem bastante diamante e ouro aqui. Deixa eu quebrar esse balão. É muito difícil pegar helicóptero. Se é que pega. Ó. Peguei mais três minions. Quase peguei helicóptero, velho. Parece que não tem como acertar. Mas beleza. Tranquilo. Vamos destruir a cidade. Tem mais um bônus aqui. E esse daqui eu não testei ainda. Ah... Ele fica girando a cauda. Legal. Vamos usar isso aqui. Vamos ver. Olha, faz uma limpeza legal. Gostei desse... Venor Hector. Achei ele bem útil. Olha quanto humano. Vamos comer ele, né. Vamos comer ele para ver se a gente consegue aí. E os humanos, eles recuperam nossa vida. Como vocês podem ver. Olha lá. Olha lá nossa vida sendo... Sendo recuperada. Vamos usar isso aqui. E... Ganhamos. É, gostei bastante, galera. Jogar com monstro. Viu? Gostei bastante. Mas o humano eu achei um pouco mais legal por causa do upgrade. Vamos lá. Vamos para o próximo monstro. Roma. Roma é um Minotaurus. Minotau... E o Minotaurus ele tem uma habilidade que se chama Demonique Rage. É... Parece que eu... Eu consigo, né. As forças do demônio. E eu posso aqui modificar. Olha que legal. Eu posso fazer aqui uma modificação, né. Ficar a cabeça de Minotauro. As pernas. Colocar esses braços. E agora eu sou um Minotaurus modificado. Vamos ver. Está gerando o mundo. O mundo de Roma. E se eu não me engano, Roma... É... O ponto principal é o Coliseu, né. É o Coliseu, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado. É o Coliseu. Coliseu... Eu sou... Eu não sei se eu estou falando certo ou se eu estou falando errado, galera. Eu estou falando Coliseu... Por causa do One Piece. Mas eu não sei se é Coliseu também, né. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pum. Pum. Vamos destruir esses tanques aqui. Está que pesado aqui, porque eles... Parece que me dão bastante dano, viu. Vamos destruir primeiro ali o... O Coliseu. Caraca, velho. Estou levando bastante dano, hein. Vamos comer uns humanos aqui. Para a gente recuperar a nossa vida. Tipo, estou sendo bobageado de tudo quanto é canto, galera. Deixa eu dar um super suco aqui. Pronto. Acalmou um pouco a cidade. Vamos comer um humano aqui para a gente... Vou ter que destruir esses tanques pesados aqui, porque eles são os que mais me dão dano, né. Mas nada que um humano aí não recupere em nossas vidas. Aí, come mais um pouco. Pum. Beleza. Olha lá. Tem mais tanque ali. Vamos comer um humano. Vamos comer um humano aqui. Vamos recuperar a nossa energia. Ali. Eu preciso ir naquele ponto ali, ó. Ai, caraca. Dá um pender. Morram com isso. Vamos matar isso. Certo. A gente está quase destruindo. Boa. Comer um humano aqui para recuperar a vida. Mega-destrói-lo. Mano. Aceite humano. Aí. E eu tenho aqui uma capa para a gente ficar invisível, hein, galera. Ó. Pronto. A gente não leva tanto dano, né. Um prato cheio de comida aqui, ó. Cheio de humano aqui, ó. Uh. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui para eles morrerem. Beleza. Vou tomar um humano aqui. Nossa, eu levei bastante dano, hein. Com esse. Essa brincadeira aqui como eu estava. O que eu achei assim de diferente, né? Porque não tem um herói, né? Não tem um herói que fica lá com o jetpack atirando em mim. Isso facilita um pouco mais a gameplay. Eu acho que se tivesse, seria bem mais tenso de ganhar. Beleza. Vou pegar isso aqui, né? Quase morrendo, velho. Tá crítico o negócio aqui. Vamos se esconder um pouco aqui. Ó, tem um tanque ali, ó. Olha lá. Aí. Só falta mais um. Aí, conseguimos. Beleza? Opa. Consegui bastante ponto, né? Bastante dinheiro, né? Dinheiro de monstro. Mas então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O link vai estar nesse vídeo sobre vocês estarem jogando. E também vai estar o link do último episódio que eu trouxe aí jogando com o humano, beleza? Se você tiver curiosidade, assiste lá. Eu vou jogar agora com Ultra Beard. Deve ser um Ultra Urso. Mas parece um gorila. Mas Beard é urso pra mim. É urso, né? Pelo que eu sei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de jogar isso aqui. Obrigado pela recomendação. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você gostou aí, se quiser deixar um like, ajuda bastante aqui no canal. E também não esqueça de curtir a fanpage e me seguir no Twitter. Porque lá você fica sabendo das novidades que acontecem no canal. Muito obrigado a todos que assistiram. O Nath vai ficar por aqui. Um grande abraço. E falou! E aí E aí E aí E aí E aí